Um jovem de apenas 18 anos morreu nesta madrugada num acidente em Presidente Prudente após furtar pneus de um pátio de veículos. O carro que fazia o transporte do material furtado quebrou na rodovia Raposo Tavares e estava sendo rebocado no momento da batida. Vamos falar com a Jéssica Tábuas abrindo aqui a nossa comunicação para a informação para você que está aí em casa. Ô Jéssica, bom dia, como é que foi esse acidente, hein? Oi Sandro, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a polícia rodoviária foi chamada por volta das 2 horas da manhã para atender então essa ocorrência, um acidente de trânsito na rodovia em que um jovem teria perdido a vida. Então a polícia chegando ali no local realmente constatou a morte desse jovem de 18 anos e durante as investigações ali no local, a polícia descobriu que a vítima era na verdade um bandido que tinha acabado de furtar pneus de um pátio de Presidente Prudente. Inclusive no momento ali do acidente ele estava com um comparsa no veículo. Bom, mas como que tudo isso aconteceu? Sandro, segundo a polícia, os dois, esse jovem e o comparsa, pouco tempo antes do acidente, tinham de fato furtado pneus de um pátio de Presidente Prudente e durante a fuga ali na rodovia Raposo Tavares, o veículo em que eles estavam deu uma pane, parou do nada. Então sem saber o que fazer, eles telefonaram para uma possível colega pedindo ajuda para que ela fosse lá tentar rebocar esse veículo. E essa mulher de 29 anos então chegou com o carro dela ali para ajudar esses criminosos a fazer o reboque. E aí no caso, o que aconteceu? Um terceiro veículo que vinha na mesma direção, provavelmente não viu essa movimentação, o pessoal ali parado, e acabou batendo no carro dessa mulher. E com isso, o jovem de 18 anos que estava ali na beira da rodovia acabou sendo atingido e prensado pelos dois veículos. Por isso, ele acabou com o impacto dessa batida, morrendo ali mesmo no local, viu Sandro? Os demais envolvidos nessa história, a polícia conseguiu ouvir todos eles e o comparsa que estava com ele no carro confessou todo o crime. Olha, pouco tempo antes a gente realmente foi lá no pátio, furtamos todo esse material e estávamos fugindo quando então deu esse problema no veículo. Esse homem, com a confissão, foi preso em flagrante, foi levado para a delegacia, viu Sandro? E a mulher, a suposta amiga que apareceu lá para ajudar, também vai responder pelo crime por receptação. Entendi. Está aí, é o desfecho de um crime, o rapaz aí perdendo a sua vida neste acidente. As coisas não vão bem, né? Quando você sai fora do que é certo, seguindo certo, já tem muita coisa errada que se aproxima de você. Seguindo as coisas erradas, então, não pode dar coisa boa, não. Muito obrigado, Jéssica.